Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Manda, Deivão, manda pra ela Fala pra ela, seu xavi Eu me amarro nessa vinheta Ah, toda hora, né? Aê, caralho Aê, no meio das amigas sempre tem uma que comanda, hein? Ai, caralho É Se tem uma rodinha de cinco Tem uma cabeça no meio Que condena a porra toda É botas Ela que são leção das piranhas Pra fazer o met-match É botas Ai, caralho Ela é chefe das piranhas Chefe das piranhas Prazer, prazer, te apresenta Essa é a piranhona Prazer, prazer, te apresenta Essa é a piranha Prazer, prazer, te apresenta Essa é a piranha Ela que são leção das piranha Pra fazer o met-match Vai, é botas Ela é botas Ela é botas Ela é chefe das piranha Chefe das piranha Prazer, prazer, te apresenta Essa é a Bia Piranha Prazer, prazer, te apresenta Essa é a piranha 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 Prazer, prazer, te apresenta Essa é a piranha 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 Prazer, prazer, te apresenta Essa é a piranha 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 Prazer, prazer, te apresenta Essa é a piranha 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 Tchau.